Boa tarde pessoal, estamos aqui em Salto, viemos fazer uma visita aqui no memorial do rio Tietê, mas está fechado, não vai ser possível filmar, que ali tem algumas partes que vai dar para mostrar, mas não vai dar para mostrar o memorial, que tem uma parede de vidro com o itinerário, o trecho onde ele passa. Eu creio que está fechado aqui por causa do isolamento, mas tem uma placa ali falando que é de terça a domingo, e hoje é sábado, não sei ao certo. E esse prédio amarelo aqui é onde tem o memorial, onde tem não, onde tem essa parede com o itinerário, ali é a ponte Pêssil, lá embaixo tem uma mata, mas vai dar para mostrar alguma coisa aqui. Lá ao fundo é um elevador que você sobe para fazer uma visão da cidade, ali tem aquela cascata, e aqui continua a cascata, tem essa praça aí que parece um coreto, aqui a água passa por trás aí, mas eu não sei o porquê, tem algum canal fechado, e a água não está passando por aqui com grande correnteza, a água passa por ali também, ali fica meio que uma ilha, tem a ponte, mas é uma ilha. Está aí, ali tem um buracão ali onde o rio desce, dali dá para ver melhor, mas não vai ser possível. Esse foi o passeio do memorial do rio Tietê, que não vai ser concluído. Se Deus quiser uma outra oportunidade, a gente mostra. Abraço a todos, fiquem com Deus, cuidado no isolamento e na quarentena.